Oi, tudo bom aí? Tudo bom aqui? Gente, dei uma sumida, né? É porque tiveram algumas mudanças aqui, por aqui, né? Então... Daí eu não tava esperando me adaptar melhor pra poder vir gravar pra vocês. Minha mãe chegou, né? Quem me segue no Instagram é daianessantos22, eu sempre deixo minhas redes sociais no final do vídeo. A minha mãe chegou sábado, foi sábado, acho que foi sábado. Que ela chegou e eu não gravei nada ainda com ela. Mas a gente tirou fotinhas lá no Instagram, tem fotinha lá no Instagram. E tem uma novidade. Eu estou trabalhando agora. É, apareceu uma oportunidade pra eu ajudar um colega nosso aqui, que mora aqui no mesmo condomínio que a gente. E, consequentemente, isso me ajuda, né? Então, eu tô indo lá dar uma mãozinha pra ele. Ajudando ele. E aí eu só trabalho de manhã, né? Eu tenho o horário flexível, assim, por conta do Henrique. Então, por isso que deu pra eu ir, assim, certinho. E eu posso... Daí, assim, quando meu marido tá trabalhando de dia, eu entro sete horas. Porque o Henrique acorda à tarde, né? Então, eu entro sete horas e dez horas aí eu já tô liberada. E quando meu marido tá em casa, aí eu entro às nove e aí sai o meio-dia. Então, enquanto eu tô lá, o Henrique tá dormindo. Então, não faz diferença nenhuma, assim, sabe? Porque ele acorda à tarde. Então, ou se eu quiser ir todo dia às sete horas, também eu posso. Porque daí, quando eu chego, o Henrique ainda tá dormindo. Então, eu tenho tempo de tomar banho e tudo mais, né? Como agora? Agora eu cheguei, era nove e meia hoje, né? Agora já é dez e vinte e ele ainda tá dormindo. Então, agora eu vou tomar banho. Não tomei banho ainda, né? Tava conversando com a minha mãe. E aí eu vim aqui falar um pouco com vocês. Por isso que esses dias ficou sem vídeo no canal. Ontem fez uma semana que eu comecei a trabalhar, né? Então, até eu me adaptar um pouco à rotina e tudo. Apesar de eu não trabalhar à tarde, né? Ter a tarde livre. Mas, mesmo assim, não deu pra eu gravar. E também tem algumas outras coisas que estão acontecendo, assim. Mas, isso eu falo mais pra frente. Mas tá tudo bem com a gente. Graças a Deus. E eu tô muito feliz que minha mãe tá aqui. Tá legal, maravilhoso. E é isso. Então, aí... Eu vou gravar um pouco pra vocês hoje. E eu vou ver como que eu vou fazer pra não deixar vocês sem vídeos. O que que eu vou tá fazendo aí pra gente ficar mais junto de novo. Né? Então, eu vou tomar banho agora. E... E o Henrique ainda está dormindo. Deixa eu pegar a babá eletrônica pra vocês verem. Ai! Ontem, ele dormiu até meio-dia. Esse garoto é dos meus. Sinceramente. Aqui, ó. Ai, que coisa mais gostosa. Não, detalhe, né? Que o travesseiro dele tá aqui. E ele tá aqui. Então, agora é dez e vinte e um. E... Então, eu vou tomar um banho. Ficar cheirosinha. Lavar o cabelo. E... Ficar aqui com a minha mãe. E depois eu vou gravando mais pra vocês. Tá bom? Beijo. Você vai babar com a minha coisinha. Você tá babando na minha coisinha, filho? Oi? Bom dia, meu amor. Bom dia. Você cuidou, filho? Dorminhoco? Dorminhoco? Oi, dorminhoco da mãe. Oi, dorminhocinho. Oh, dorminhoco da mãe. Coisa mais linda. Aqui, ó. Filho. Henrique, ó. Henrique. Gatinho. Gatinho da mãe. Oi, gente. Voltei agora. Depois de muito tempo. Ai. Porque depois daquela hora eu tomei banho. Lavei o cabelo. Ainda não sequei. Tá meio úmido. Tá seco, sabe? Mas daquele jeito lá. Depois ainda tenho que acabar de secar e arrumar ele. Depois a gente almoçou. Tudo. Aí depois do almoço o Henrique dormiu. E aí eu dormi junto. Eu deitei aqui no sofá com ele. Aí eu deitei pra descansar. A gente acordou três horas. Na tarde. Então. Agora dez pra cinco. Daí acordamos. Ficamos aqui de boinha. Daí acabei de dar banhozinho nele. E minha mãe tá tomando banho. Minha mãe não quis aparecer ainda. Porque ela disse que estava feia. E ela só quer aparecer se ela estiver bonita. Pensa. Tô esperando a minha mãe tomar banho. Pra gente ir lá fora um pouco. Eu esqueci de falar. Que. É assim ó. O meu marido. Ele trabalha na portaria aqui do nosso prédio mesmo. Então. O dia que. Ele tá trabalhando. Né. Que daí. Eu vou trabalhar sete horas. E volto às dez. Ele leva a babá eletrônica. Fica com a babá eletrônica lá na portaria. E aí. Se por acaso o Henrique acordar. Ou ele vem aqui rapidinho. E me liga. Ou se ele vê que o Henrique tá acordando. Ele me liga. E eu desço rapidinho. Então. Pra vocês não pensarem que eu deixo o Henrique aqui sozinho. Que eu vou trabalhar e deixo o Henrique aqui sozinho. Né. E não. Mas agora que minha mãe tá aqui. Né. Ele fica com a minha mãe. Mas. Se não. É. Meu marido fica de olho. De olho nele lá na babá eletrônica. Porque como eu moro no térreo. É. E a portaria é bem aqui. Tipo. É. Pertinho. E funciona. O sinal da babá eletrônica funciona lá. Então é isso. Hoje não vai ter muita coisa pra gravar. Porque eu. Igual falei pra vocês. Eu ainda tô entrando na rotina. E ainda hoje eu tive que lavar o cabelo. Aí ainda tem que secar. Ainda tem que. Ah. Ontem eu fui no shopping com a minha mãe. Eu comprei umas blusinhas pra mim. Porque eu tava precisando muito. Porque. Depois que eu engravidei. Né. Depois que eu engravidei. Ganhei neném. Agora. Ganhei neném. Eu não tinha mais comprada. Então a minha roupa tava só o pó da gaita. Então eu comprei umas blusinhas ontem. E. Nossa. Fiquei super feliz. Né. É muito bom. A gente comprar a roupa. Né. Pra poder se sentir melhor. Então é isso gente. Tô aqui com essa cara lavada. Mas esse vídeo é mais pra explicar um pouco pra vocês. De como. Por que que tava. Eu dei uma sumidinha. Né. E. Até eu entrar na rotina. Entrar no eixo. Aí vai. Pode ser que demore um pouco. Ou não né. Vamos ver. Vai depender. E o Henrique tá aqui. Vocês devem estar com saudade dele né. Faz tempo que eu não gravo. Vou mostrar ele. Oi meu amor. Oi meu babão mais lindo do mundo. Você acabou de tomar banho foi? Tá cheiroso? Você tá cheiroso meu amor? Você tá cheiroso? Babão. Tá? Tá cheirosinho? Vamos dar uma voltinha lá fora. Vê o papai. Vão? Partiu? Chama a vovó. Vem vovó. Vem vovózinha. Música